Música Recomeça o jogo aqui na rua Javari Uma vitória que vai dando a liderança ao Atlético Bola enfiada pro Romarinho Cortez E o Ziguinho então tirando essa bola né Paulinho Exatamente, mexeu o Juventus Entrou o número 16 Elvis já confirma quem saiu Gol Do Galo Paulinho Numa jogada despretensiosa Ele, 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 ele Romarinho faz 2x0 a menos de um minuto Ô Paulinho Ah Cortez, uma jogada rápida de lateral A defesa do Juventus ficou parada Ficou só olhando Entrou o Romarinho, bateu no canto Vem você Cortez Tentando dar o troco, o Raikard chegou fazendo falta agora Romarinho bateu E aí a gente fica mais criterioso com o árbitro Nessa falta de ataque Nessa falta de ataque é visível Diga lá Paulinho E o Romarinho coloca no canto esquerdo do goleiro Júnior Que ficou até assustado sem entender o que havia acontecido Faz o passe pro Léo Boa jogada pro Lucas pela esquerda Passou pela zaga Quem tirou foi Henrique Paulinho Que perigo E um perigo Henrique coloca pra escanteio Dessa vez o Felipe Alves está lá do outro lado No gol E pressionado pela torcida Cortez Perna esquerda O levantamento é feito Subiu Paulinho, esse cara tá de brincadeira Esse cara tá de brincadeira Lamentável, Cortez Desde o início da Copa Paulista Nunca viu uma arbitragem Desastrosa e mal intencionada Como essa Esse cara tá de brincadeira Nós estamos presenciando aqui Olha É extremamente complicado Mas eu não consigo imaginar Que esse cara consiga ser tão ruim assim Isso pra mim não é ruindade É mal intencionado É absurdo Ninguém acreditava nesse pênalti O Juventus não pediu Ninguém viu esse pênalti Paulinho Nada, nada, nada Impressionante Ele expulsou O jogador do Atlético Sorocaba Deu o pênalti O que ele fez no primeiro tempo Só falta ele bater Só isso Só falta ele bater o pênalti E saiu o gol do Juventus Foi pra bola Elvis bateu Defendeu O goleiro Felipe Alves Oh Paulinho Ele vai ter que bater Com a pé direito dele Pra ver essa bola entrar Ah, a explosão do gol Se faz justiça A maior patifaria da Copa Paulista Você está presenciando Graças a TW Mídia Agora Depois que eu disse Só falta ele bater Vamos ver esse lance, Cortes Escanteio Juventus Subiu de Lá no segundo andar O Felipe Alves Heróica essa vitória O Atlético joga contra o Juventus E contra este cidadão Que usa o distintivo de árbitro no peito Olha o Léo Fez a finta Ajeitou o pé direito No chute Não deu rebote Cortes Diga lá Paulinho Diga a gentileza rapidinho aqui Falar com o Fábio Gomes Fale um pouco do lance Fábio Gomes Que nós não vimos nada ali O lance e o Felipe Estava na bola Não subiu e deu o pênalti É Exatamente isso Você viu Ele falou Se fez justiça De novo pro Marcos Vinícius Pro Romarinho Entre dois Elton Luiz Serrano tá na direita Clareou Pé direito A bola passa A direita do goleiro Júnior Quase quase o terceiro do galo Paulinho Quando todos pensavam Que ele iria passar pro Serrano Que passava livre Lá do lado direito Tentou a batida Levando muito perigo Tirando tinta do poste Do goleiro Júnior Que se esticou todo Quase o terceiro do galo Explosão do gol Passa no bate e rebate Bora pro Léo Perna esquerda O chute Felipe Alves De novo Paulinho E a tarde dele Impressionado Bem posicionado Felipe Alves Fez boa defesa Vem Galo Vem Galo César Pro Romarinho Pro César Na velocidade Eu sou mais o César Tentou Tentou cruzamento Ele agarrou Ele agarrou Botar pra dentro Ele vai ali Muito Muito pelo alto Muito pelo alto Paulinho Olha a bronca Ele vai dar agora No Felipe Alves Ó É brincadeira Bora pro Elton O Romarinho O Romarinho faz a jogada De linha de fundo Coleiro Fez a fita Vai fazer Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Gol Gol Golaço Que beleza 3 a 0 Numa jogada fulminante Ô Paulinho Ah Explosão do gol Valeu a tranquilidade do Elton Que esperou o momento certo Da passagem do Elton No Marcos Vinícius Tocou pra ele Foi pra cima Fez a finta No goleiro Júnior Que ficou olhando Não quis fazer O pênalti Porque era o último homem Ele colocou No canto A bola dormiu Na rede 3 3 3 a 0 E assume a liderança O Atlético Sorocaba Cortez Tocou pro César Na direita Põe na velocidade Ainda ele César Passou por 2 Marquinhos Boa Ficar com ela 35 do segundo tempo Ele deixa a bola sair Não tem pressa Faz o passe Rafael Que defesaça Do Felipe Alves Didi Dentro da área Aí é perigo Se espirrar Ele marca a pênalti Olha o Didi Encara a marcação Do César Pro Léo Boa bola Pro Didi Entrou Chutou Tirou Cruzamento Aí pra ninguém A bola sai É só tiro de meta Ô Paulinho Ah e com essa defesa Do Felipe Alves O senhor Kleber José de Mello Vai à loucura Você tá louco Goleiro Você tá louco Vou te dar vermelho Vou tirar do jogo Cortez Eu estava com uma dúvida Aqui Não foi expulso Um jogador Do Juventus Foi Mas por que Está jogando Com o mesmo número De jogadores A equipe do Juventus Não é pra estar com um a menos Não está com um a menos Conte bem 9 jogadores na linha Bom lançamento Já levantou seu instrumento José Paulo Canale Impedimento E aquele senhor Todo de preto No gramado Ah sim Sim Tá certo Rafael no chute Felipe Alves Olha Paulinho A camisa Alfa Polo Do jogo de hoje Pra mim É Felipe Alves É o nome do jogo Hein Gerdabom Passe Outro pênalti Paulinho Meu Deus Não dá O que eu vou falar Paulinho Amarelo pro César E agora Agora vai Acreditável Eu acho que O bom que é Épico né Coisa Como você diz Inacreditável Vai pra bola Rafael chutou Gol Cleber José de Melo Consegue que o Juventus faça um gol Paulinho Ah Cortes Mas dessa vez Dessa vez ele saiu Vibrando Só faltava ir para a torcida Dessa vez saiu o gol do Juventus Até se esticou Felipe Alves Mas não conseguiu chegar na bola Diminui o Juventus No momento que tem substituição No galo Foi embora Elton Luiz Para a entrada de Matos Na equipe do Atlético Sorocaba Ele prefere Prender a bola Bom toque Para o Marcos Vinícius Já dentro da área Ele faz a finta De um lado De outro Sobrou para ele Na cara do goleiro Se ele toca Estava livre 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 O Dudu Isso que o Dudu Reclama com ele Estava livre de marcação Era tocar E ir para o abraço Veja o Juventus No contra-ataque O passe é feito E é mal feito Ela vai ficar Tranquila Tranquila Para o goleiro Quando Trila o seu apito Kleber José de Melo Da mais Desastrosa Arbitragem Que eu vi Na minha vida Com as melhores Imagens De TW Media A narração Foi de Luiz Rodolfo Cortez Comentários De Oswaldinho Chagas As reportagens De Paulo Henrique Monteiro TW Media Aqui O esporte É levado a sério O que é que ele fez? Olha, 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 olha o que ele fez Fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha, olha, olha o que ele fez Olha, olha o que ele fez Fez, 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 fez Fez, 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 fez